Hoje eu tô disposta a descobrir sobre os segredos da Robo Hanako. É por isso que eu estou indo para a escola durante a noite. Vamos ver o que a Robo Hanako faz a essa hora da noite sozinha na escola. Ok, gente, já tô aqui... Opa, não é essa sala, é essa aqui. Já tô aqui na sala dos professores e... Opa, peraí, gente! Cadê a Robo Hanako? Que estranho, era pra ela estar bem aqui. Bom, vamos dar uma procurada. Vocês estão ouvindo? Eu tô ouvindo uma musiquinha bem baixinha. Eu vou tentar seguir esse som aqui pra ver até onde ele leva. Ok, eu subi aqui no segundo andar e o som está um pouco mais alto. Vou continuar subindo pra ver. Olha só, aqui já deu uma aumentada. Eu acho que tá acontecendo alguma coisa aqui e... Tchau! 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 Tchau!